E som, reflete som Maravilhosa é nossa mãe Maravilhosa é nossa mãe Por onde andei, por onde eu passei Ela sempre esteve ao meu lado Com teu manto azul Representa o céu Que aponta o caminho Nossa Senhora do Brasil Interceda por nós Interceda por nós Interceda por nós Nossa Senhora do Brasil E som, reflete som Maravilhosa é nossa mãe Maravilhosa é nossa mãe Por onde andei, por onde eu passei Ela sempre esteve ao meu lado Com teu manto azul Com teu manto azul Interceda por nós Interceda por nós Nossa Senhora do Brasil Maravilhosa é nossa mãe Maravilhosa é nossa mãe Obrigado.